É por isso que eu comunico a todas vocês o meu compromisso com a Aruna. O quê? Aruna? Minha filha! Minha filha, Samara! Samara, fale comigo, Samara! Filha! Fale comigo, minha filha! Minha filha! Samara, meu amor! Samara, fale comigo! Fiquei tão preocupada com Samara. Será que ela já está melhor? Samara já deve estar ótima. Não deve ter sido nada demais. Aquilo foi um ataque de histeria da Samara, porque Josué disse... Samara sempre foi frágil, mas eu sei que com os cuidados de Darda, ela ficará bem. Bom, parece que o jantar já acabou. Vamos para casa, Zuma? Muito obrigado pelo convite, Josué. O jantar estava delicioso e a companhia ainda mais agradável. Eu desejo felicidades ao casal. Bom, esse não era o final que eu esperava para essa noite, Maria. Mas todos estão cientes agora da novidade, meu senhor. O importante é que agora vocês dois estão juntas e felizes. O futuro maravilhoso da guarda. Ai, não aguento mais ficar fechado nessa tenda o dia todo. Eu vou enlouquecer só de ficar olhando para a cara de vocês. Que isso, Arias? Não seja indelicado. Não, mas é verdade. Você e Raab já estão trabalhando, cuidando da limpeza, da comida, colhendo frutas, conhecendo pessoas e eu trancado aqui. Não tem quem aguente. Eu preciso voltar a trabalhar. Quer saber? Eu acho uma ótima ideia. É, ia fazer bem para todos nós. O senhor tem todo o meu apoio. Os estrangeiros também devem contribuir com o seu trabalho para o bem comum de Israel. Ia ser bem visto por todos, Urias. Você ia mostrar boa vontade, desejo de se integrar. E também para retribuir por estarem nos acolhendo. Posso te ajudar, meu pai? Eu também. E eu? E o que o senhor gostaria de fazer? Bom, em Jericó eu era sapateiro. Um excelente sapateiro, diga-se de passagem. Com uma boa peça de couro, eu posso fazer as melhores sandálias de Canaã. Você sabe o que eu acho? Eu acho que o senhor deve montar uma banquinha no mercado. Sem dúvida, vai conseguir logo uma freguesia. Como Canaã é linda, não é, Josué? É nessa terra próspera que nossos filhos vão crescer. Aqui vamos nos estabelecer. E o nosso povo irá se multiplicar grandiosamente. Muitas novas estrelas para o céu de Abraão. E pensar que quando Deus o chamou, olharam um só. Hoje somos milhares. Não vejo a hora de me casar logo com você? Não se preocupe, meu amor. Sei que estamos em época de guerras. Mas me casar com você também é uma prioridade. Abrir mão disso e focar totalmente na guerra não irá me ajudar. Pelo contrário. A sua presença é o auxílio que eu preciso para avançar e ter sucesso. Conte sempre comigo. Agora que a sua família já sabe do nosso compromisso, eu devo informar todo o povo. E em breve poderemos selar nosso anel. Eu saberei esperar por esse dia. Eu fico imaginando quantos reinos mais teremos que enfrentar. Muitos, Arona. Mas Deus estará conosco. E quais são as ordens dele para nós agora que já vencemos Jericó? O nosso próximo alvo é o reino de Ai. Vamos começar tudo novamente. As estratégias, os espias, a batalha. Mas agora com você ao meu lado, eu teria ainda mais forças para enfrentar tudo isso. Sapateiro! Sandálias, botinas, consertos. Tudo em couro da melhor qualidade. Ele vai acabar desistindo. Vai perceber que é um intruso. Ninguém vai comprar nada desse canadinho. Como está indo, senhor Dias? Mal, Salmo. Muito mal. Mas por que, meu pai? Não consegui vender uma sandália. Parece que eu tenho uma doença contagiosa. Ninguém chega perto. Não fale uma coisa dessas, Urias. Eu não fiz uma venda, uma costura que seja. Não seja por isso e eu quero comprar uma sandália. Não, senhor. De jeito nenhum. Você está fazendo isso por pena de mim. Não procuro por pena, nem por esmola. Eu quero trabalho, dignidade, quero ser útil. E vocês querem saber? Eu vou embora daqui. Essa gente não merece o meu esforço. Com licença. Filho, vamos com seu pai? Vamos. O pai vai precisar do nosso apoio. Salmo? Jéssica? Você estava aí? Estava. Vi tudo o que aconteceu. Coitado desse senhor. Apareceu um cliente que fosse para comprar os serviços dele. De parte do coração. É triste mesmo, Jéssica. Muito triste. Mas com o tempo isso vai mudar, Salmo. Os estrangeiros vão ser aceitos. Assim espero. É triste ver como estão sendo maltratados por boa parte do nosso povo. Não se preocupe, meu amor. Faremos a diferença. Vamos dar o exemplo. É isso.